E aí, e aí, TGNK Esse é o Didi Luiz no Grau No Grau, no Zumbi de Cachorro No Zumbi de Cachorro Eu tinha tudo a vencer Eu tinha tudo a vencer Pode fumê, pode fumê Eu tinha tudo a vencer Esse é o Didi Luiz no Grau No Zumbi de Cachorro Eu tinha tudo a vencer Eu tinha tudo a vencer Pode fumê, pode fumê Pode fumê Eu tinha tudo a vencer Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri